Boa tarde, crianças. Olá, meu nome é Peca, sou irmã, venha aqui, ó, do Tum Tum, não é Tum Tum? É sim, essa é minha irmãzinha. Estamos aqui pra quê? Para contar histórias bíblicas. A história indica quem fez, é mesmo? Você pode começar? Tá, tá. Sim, irmãozinho, eu posso começar a contar para as crianças. Então, crianças, é possível ir a ti. Você me ajuda? Sim, me ajudo, sim, tá bom. Muito obrigada, irmão, por nada. Certa vez, o menino, o chamado Jorge, é mesmo? E esse menino, ele tinha uma vozinha muito maravilhosa. Sim, gente, ele tinha uma voz maravilhosa, que se chamava Cecília. Então, é assim, o Jorge gostava muito da sua avó. Verdade, a vovó dele, Cecília, ela dava presentes pra ele. Verdade, ela comprava carrinho, bola. É mesmo, ela também fazia bônus gostosos. Você gosta de bônus? E você? Tata, você gosta, Tata? Sim, sim, Tutu. Sim, criança, eu gosto de bônus. Hum, bônus é bônus. Que sabor você mais gosta, hein, Tata? E vocês aí? Ah, Tutu, eu gosto de abacaxi. Eu acho uma delícia. Ah, eu também gosto de abacaxi. Mas prefiro de morango. Então, o Jorge gostava de chocolate. Hum, hum, que delícia. É verdade. Então, criançadas, o Jorge, certa manhã, viu sua mamãe chorar. E mesmo, o Jorge ficou pensando, o que aconteceu? Aí, gente, ele foi lá ver o que estava a sua mamãe. Mamãe, mamãe. Por que a senhora chora, mamãe? E a mamãe falou assim, sabe, Jorge, sabe? Estou muito triste. Por que, mamãe? Por que? A sua vovó, Cecília, foi morar com o papai do céu. Mas por que, mamãe? Por que? Por que? Ah, não pode ser. É verdade. Ela foi morar com o papai do céu. Ah, mas eu gostava tanto dela. Que gosto dela. Então, pequenininho. A vovó, a sua vovó, Cecília, foi morar com o papai do céu. Ela vivia com a gente nessa terra. Mas o papai do céu chamou ela lá no céu. E agora, ela obedeceu. Mamãe, como a vovó é urgente, falou Jorge. Então, a mamãe continuou, gente. E assim, ela continuou a história. Jorge ficou muito triste. É verdade. Jorge ficou triste demais. E disse assim pra mãe dele, ó. Fala aí, tutu. E me disse assim, gente. Ai, mamãe. Eu quero muito ver a vovó. E mesmo, um dia você vai ver sua vovó. Disse a mãe dele. Então, mamãe, eu quero ir com ela. Quero estar lá, abraçar a vovó, beijar. Porque eu aumo muito. Sim, sim. Eu também aumo muito. Um dia, estaremos juntos lá no céu. Eu também, mamãe. Quero ir pro céu. Porque eu ia ver a vovó rápido. Tô com pressa. Aí, gente. A mãe dele explicou assim, ó. Jorge, Jorge. Um dia, você vai ver a vovó. É mesmo a mamãe. Disse o Jorge. É sim. Que bem, sua mamãe. Já posso sentir o abraço da vovó. Cecília. É, eu também estou com muita saudade dela. Quero abraçá-la. Mas, antes dela, disse a mamãe. E Jorge falou assim, ó. O que, mamãe? Antes da vovó. Antes de abraçar a vovó. É. Antes de abraçar a vovó. Primeiro, eu quero ver o meu saudador. Jesus. Aquele que nos leva para o céu. Disse Jorge. Mamãe. Eu também quero abraçar Jesus primeiro. E depois, a vovó e as outras pessoas que estão lá. Jorge dizia. Jorge dizia. Então, gente. A história terminou assim. O Jorge abraçou a mãe dele. Deu um beijão. Mamãe. Eu te amo. Falou. É verdade. A mamãe também. Deu um abraço. Deus. Deus. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. A mamãe dele. A mamãe dele beijou ele. E falou assim. Vamos viver. E falou assim. Vamos viver lá no céu. Juntinhos com Jesus. Amém? Amém. Criança. E vocês podem dizer amém? Amém. Assim seja. Agora. Eu truco. Aqui. Nós vamos louvar a Deus. É mesmo. Eu quero louvar também. Vamos fazer um dueto. Isso é. Duas vozes. Não é truco. É sim. Tata. Vamos lá. Vamos viver lá juntinhos. Felizes vamos ser. Felizes lá no céu. Vamos viver lá juntinhos. Jesus e eu. Vamos viver lá juntinhos. Felizes vamos ser. Felizes lá no céu. Vamos viver lá juntinhos. Jesus e eu. Jesus e eu. Amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Amém. Beijo para você. Beijo também meu. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Até mais, até mais, até mais.